A JMFM mostra-lhe os momentos mais marcantes dos debates autárquicos. Felipe Menezes não está a ser correto. Ele compatibilizou-se com a Presidenta da Assembleia Municipal, que foi a mulher que o levou pela mão pela política. O que é que pagou para ele? O senhor pagou para ele com o dinheiro do IMEI. Onde foi? Isso é um truque de mágica, que lhe disseram para dizer... De 5%, 0.5%, para 3.3%. Não, 0.5%, para 0.3%. Muito obrigado pela sua função. Nós temos um gabinete de apoio ao desenvolvimento local, criado no seio da Câmara. O senhor é teimoso. O senhor é teimoso. A JMFM mostra-lhe os momentos mais marcantes dos debates autárquicos.